Eu entendo aquela organização do Paulinho É o segundo que eu queria rolar o Paulinho, né? É, esse aí do Prazer de Diziane Prazer de Diziane Eu cheguei pra ele e foi isso Seu verso é certo e depois da terra E nessa estrela eterna Pudera tomar aquelas vidas de Zé De a gente se encontrar Outra vida fica nosso amor mais bom Fica tudo mais bonito Fica a dita que faltou Por pouco se vai ser Se vai ser Um nessa vida A gente se achou, bichinha A gente se encontra A gente se encontra A gente se encontra A gente se encontra Outra vida fica Nosso amor mais louco Fica tudo muito mais bonito Fica a dita que faltou Que o povo chovesse Se houver céu Por essa vida A gente se achou, Cristinha A gente se encontra A gente se encontra